És a terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Vamos acontecer aqui Vamos acontecer Senhor Porque nós cremos no meu poder Senhor Nós cremos Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar E eu deixo nosso amor E eu deixo nosso amor No seu Red Vou deixar o Senhor E eu deixo nosso coração O Senhor